O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink, tentar conquistar o corpo. Piscope, mamãe. Mamãe, piscope. Mamãe, piscope. Mamãe, piscope. Mamãe, piscope. Mamãe, piscope. Quá. Você não é um pato para fazer quá. Quá, não. Você é uma galinha. Não, não, não. Mas é um gato. Um é um gato. Você é uma galinha, lembra? Não, não. É um cachorro. Você é uma galinha. Faz cocô. E aí, queremos saber se você gostou. Deixe sua opinião e inscreva-se. E aí, queremos saber se você gostou. 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 E aí, neste... A CIDADE NO BRASIL 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 Dibujar um jacaré é muito fácil. Unindo diferentes figuras, podemos obter qualquer animal. Um pequeno bosque ilustrado. Uma poderosa mecana chave inglesa para o resgate. Bonita. Um pequeno bosque ilustrado. Um pequeno bosque ilustrado. Um pequeno bosque ilustrado.